RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a identificar máximos e mínimos relativos. E, para isso, eu tenho o gráfico de uma função aqui e tenho esses valores nos quais nós vamos tentar identificar quais são máximos e quais são mínimos locais. E, claro, eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver isso sozinho. Vamos lá. Primeiro, vamos olhar para x igual a a. f está aqui, este é o f . O intervalo para os valores de x, um intervalo aberto, que você escolher nesse intervalo, desde que não seja o a, o valor de f sempre vai ser menor do que o f . Então, este ponto é o que chamamos de máximo local. E quanto ao b? Se este ponto estivesse pintado, certamente seria um mínimo local. mas, se você perceber, a função dá um salto e, portanto, este aqui é o f . O que eu quero dizer é que, se escolhermos o intervalo próximo do b, o valor de f que estiver nesse intervalo é menor ou igual a f . Portanto, f também é um máximo local. E quanto ao c? Se este ponto fosse igual a este, seria bem fácil dizer que este aqui é o mínimo local. Mas a função tem uma descontinuidade. Mas o que acontece em x igual a c? Nós podemos definir um intervalo aberto ao redor de c, de modo que f vai estar bem aqui. E aí você pode perceber que qualquer valor de x que você escolher nesse intervalo, f sempre vai ser maior ou igual a f . Se eu escolher um x nesse intervalo, todos os f vão estar nessa parte. Ou seja, f sempre vai ser maior ou igual a f . Portanto, por definição, este ponto é o mínimo local. Agora, no x igual a d, nós vamos utilizar o mesmo argumento que utilizamos aqui. E com isso, este vai ser outro máximo local. Agora, no e, nós temos este f , que é um mínimo local. Ou seja, você pode definir um intervalo aqui, e qualquer valor de x que você pegar dentro desse intervalo, você vai achar um f maior ou igual a f . Ou seja, não importa o x que escolher dentro do intervalo, os valores de f sempre vão ser maiores ou iguais a f . Portanto, este ponto também é um mínimo local. E eu espero que esta aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!